Boa tarde, galeriana do canaviário de Pernambuco. Estamos aqui na Xandas Gold, usina com carro. Carregamento no Carregamento. Meu melhor bituqueiro aqui, Negão. Eu aqui, estou ensinando a ele ser um operador também. Em nome de Jesus. Emiliano, meu parceiro. Mais um aprendi a ir desenrolando aqui. Xandas Gold. Aqui na usina com o caúro, tá ligado? Daquele jeito. Olha a cana aqui, ó. Cana pesada da hora, meu parceiro. Quem conhece aqui sabe. É aí, Xandas Gold. Dando pressão nos palitos doces. Daquele jeito. Queria que eu tenha uma caninha aqui pra o... Que está aprendendo aqui. Coloca aí, ó. Volta pra Gerais. Bacana pra ele mesmo. Esse nego safado. Quem não curtiu, curte. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no meu canal. Terá mais... Terá mais... Mais vídeo e... Compartilha. Não esqueça de compartilhar. Isso aqui já está ficando desenrolado. Aqui é a carregadeira 8.3 BM-100. Vamos dar uma rodada nela aqui. Oi! Onde lá está? Olha ali, ó. O meu amigo preto. Naquela pressão. Chama. Chama, preto. Volta pra Gerais, meu parceiro. Só amarelinha. Faz só amarelinha. No índio ali, ó. Carregamento. Vamos que vamos. Mais uma safra, né? Mais uma está terminando. Que vem a 2021 com... Muitas bênçãos de Deus. Ainda é o camboio... De abastecimento. Uma véspera de Natal aí pra... Todo mundo. Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? A última ceia de Natal. Abeçoada para a glória do mundo divertido. Cada um de nós. Curta e compartilha. E se inscreve lá no meu canal. Mais uma tarde aqui finalizando. Engargando, folgando hoje. Um beijo com que me abençoe a todos que estão aprendendo aqui nesse tipo de matrícula. E não esqueça... De quem você era. Corra atrás dos seus sonhos e seus objetivos. Não esqueça daquilo que... Deus tem pra você. Não esqueça dos seus sonhos. Corra atrás. Que você consegue também.